Paz de Deus irmãos, hoje estamos aqui para louvarmos a Deus com o hino 77. Vamos lançar a semente, com alegria e amor, nesta gloriosa Senhora, o nosso amado Senhor. Santa semente é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, Pedro verá-la no céu. A tua nova teremos, aos em trevas estão. Anunciando de Cristo, a todos a salvação. Santa semente é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, Pedro verá-la no céu. As terras já estão prontas, devutas para aceitar. Santa semente é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la. As terras já estão prontas, devutas para aceitar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus com o hino 22 irmãos. Glória a Deus. 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 O Senhor, guarda-me, guarda-me, como enganador. O Senhor, guarda-me, o Senhor, guarda-me, como enganador. O Senhor, guarda-me, guarda-me, como enganador. O Senhor, guarda-me, salvador, a tua santa lei. O Senhor, guarda-me, guarda-me, como enganador. O Senhor, guarda-me, guarda-me, como enganador. O Senhor, guarda-me, guarda-me, como enganador. O Senhor é minha luz e minha eterna salvação, nada devo eu temer, pois Ele é meu fiel guardião. O Senhor é o meu Deus, nada que recearei, sempre seguirei, a vomidência do meu grande Rei. Se vier me circundar todo o exército, todo o mal, o Senhor enfiará seu grande exército celestial. Como um coração em paz, sirvo ao Santo Criador, pequenino e fraco sou, mas meu refúgio é Deus, meu Senhor. Meu desejo é morar, sempre na casa do Senhor. Pois assim o levarei, a formostura do meu Criador. Ele me esconderá, quando vier a tentação, no destino estarei, sempre debaixo do seu pavilhão. Paz de Deus a todos e abençoe.